Para que haja essa reunião, esse encontro dos pedetistas. Eu defendo, se o objetivo for o que eu estou imaginando, eu defendo que o presidente André continue na presidência até o final do seu mandato e que nesse momento do final do mandato haja realmente uma convocação geral para que se escolha uma nova direção, seja na recondução do próprio André, seja com outro membro do partido que queira ocupar esse cargo da direção estadual do partido. O senhor acha que o regimento dá oportunidade para, através dessa reunião, fazer essa mudança de presidência, de diretoria? Olha, precisa ser estudado o regimento. O presidente André está acompanhando isso de perto. Temos também uma instância nacional que também está acompanhando essa questão aí. Mas, assim, eu defendo que até lá as coisas se resolvam de uma forma mais harmônica, em um bom diálogo. Eu defendo um bom diálogo. Mas, continuo aqui acreditando que o momento não é para disputar uma direção estadual pelo simples fato de que o mandato do atual presidente vai até o final do ano. É o fato hoje de o vice-presidente da Assembleia trazer à tona esse tema na fala dele, abordando alguns assuntos relacionados ao PDT a nível de Brasil e a nível de Ceará, momentos distintos, falando de alas, né, de outros partidos que são alas, mas se unem em um só momento. Você acha que essa fala dele, para o PDT, ela se encaixa em que sentido? Olha, é o ponto de vista dele. É o lado que ele está defendendo. Então, ele faz parte desse grupo que quer que o partido saia da liderança do André para ter um novo líder, um novo presidente. Então, é o pensamento dele e a gente aguarda que as coisas se resolvam, não por obedecer a um pensamento de um ou de outro, mas que faça a coisa de uma forma que seja estatutariamente, regimentalmente, correta. O que fazer para acalmar os ônibus do PDT dessas duas alas aí? Podemos ver duas alas? É sentar e conversar. E o que é que está faltando para Cid, Ciro e essas lideranças maiores sentem? A partir de sexta-feira, você acha que pode acontecer isso? Olha, aí só os dois poderão responder o que é que falta para eles conversarem. A gente espera que os dois são grandes líderes e que os dois têm muito para contribuir com o nosso estádio e com a nossa nação brasileira. Se caso acontecer, nosso amigo deputado Antônio Henrique, de o PDT sair das mãos do André e o PDT vier a indicar o nome de, no futuro, com o apoio de Elman, de Camilo, do Evandro Leitão, presidente dessa casa, para prefeito Fortaleza, qual será o posicionamento do deputado Antônio Henrique? O meu candidato a prefeito Fortaleza chama-se José Sarto, a não ser que ele não queira disputar a eleição. Ele estando de outro partido ou não? No PDT ou não? Meu candidato a prefeito é José Sarto. Obrigado.